Música Criada em 2015 pela mão de dois professores, o Centro de Estudos da Turma dos Milagres tem desenvolvido uma atividade na área educativa em domínios tais como apoio ao estudo desde o primeiro ao nono ano e ainda explicações individuais do primeiro ao terceiro ciclo. A nossa equipa reúne profissionais licenciados em diversas áreas e com experiência nesta atividade. Música